Oi, oi minhas lindas! Eu sou a Grace, então se você é novo por aqui nesse canal, seja muito bem-vindo, fica à vontade! Bom mulherada, sem enrolação, porque eu sei que você clicou aqui pra saber que receita milagrosa é essa que faz o cabelo crescer já na lavagem. Gente, não é nenhum mistério, é shampoo, shampoo que eu sei que você tem aí, não necessariamente você vai ter que usar o shampoo que eu usei, eu acho que essa técnica pode ser usada também com qualquer tipo de shampoo, mas o shampoo que eu utilizei eu acho que ele contribui mais, já que eles são voltados para crescimento, eles já tem ingredientes que vão acelerar o crescimento do nosso cabelo. Bom, meu cabelo tá finalizado aqui e eu vou dar uma esticadinha pra vocês verem que ele encolhe muito. Então ó, esse aqui é o meu cabelo e olha onde ele tá batendo. Ele tá aqui, quase no meu peito já, então dois meses, como eu falei pra vocês, em dois meses eu tô na transição capilar há quatro meses, segunda transição, então esse crescimento super acelerado aqui contribui pra algumas receitinhas que eu tô fazendo e também com esse shampoo, que é o procedimento que eu tô utilizando com o shampoo. Então se você já ficou muito curiosa pra saber que milagre é esse, continua aí assistindo esse vídeo, então vai lá, assiste o vídeo e descubra aí o que eu tenho feito pro meu cabelo crescer desde a lavagem. O segredo pro cabelo crescer são cuidar, seguir o cronograma, né? Então os cuidados fazem com que o seu cabelo cresça. Gente, em dois meses o meu cabelo cresceu cinco centímetros, cinco centímetros. O recomendável é que o seu cabelo cresça de um centímetro por mês, dois centímetros, mas o equivalente é que o seu cabelo cresça um centímetro. Então se o meu cabelo cresceu cinco centímetros em dois meses, quer dizer que eu tive um crescimento capilar bem acelerado. E isso foi dado aos cuidados que eu tive com o meu cabelo. Então já disse aqui pra vocês que eu estou passando pela transição capilar de novo e não tem sido fácil, nada fácil essa segunda transição, mas estou aqui, ó, firme e forte porque eu vou vencer essa transição de novo e logo, logo meu cabelo vai estar aí lindão. Então pro cabelo crescer saudável, os cuidados começam desde a lavagem. Então por isso, hoje eu trouxe pra você uma dica pra você ativar o crescimento do seu cabelo usando o shampoo. Algumas horas atrás eu apliquei óleo no meu cabelo, apliquei o óleo de rícino junto com esse óleo aqui, ó, que é um óleo da Monovim. Isso é um pré-shampoo, pra não ressecar tanto o seu cabelo na hora da lavagem. Então o primeiro cuidado que eu tenho ao lavar meu cabelo, não vou dizer que faço isso todas as vezes, mas é passar um óleo pra poder proteger o seu fio, pra ele não ressecar tanto. Qualquer óleo vegetal que você tiver na sua casa, antes de aplicar o shampoo, você pode estar passando no seu couro e no comprimento do seu cabelo. Já contei aí a história revolucionária do óleo. Venho com o shampoo. Esse aqui é o shampoo da Salon Line que eu recebi no encontrinho. É o shampoo bomba e é ele que eu tenho utilizado pra lavar o meu cabelo. O que eu aconselho a vocês? Já que você, se você quer estimular o seu crescimento capilar com o shampoo, eu recomendo que seja um shampoo desses que já são criados para crescimento capilar. Ah, mas com outro shampoo não vai funcionar? Gente, eu não testei com outro shampoo. Eu tô utilizando esse shampoo aqui, mas se você tiver outro shampoo, você também pode fazer com esse outro shampoo que você tenha na sua casa. Eu lavo meu cabelo geralmente três vezes na semana, mas eu tô utilizando esse shampoo aqui uma vez na semana. Soltei aqui os meus rabicóz de cuca e o meu cabelo tá desse jeito aqui, com óleo, como eu falei pra vocês. Além dessa técnica de usar o shampoo pra ativar o crescimento do meu cabelo, que tem funcionado muito, eu também utilizei aquela receitinha que eu vou deixar linkada aqui pra vocês nos cards, que é aquela receitinha de como crescer o cabelo 2cm por noite. Meu cabelo cresceu 1cm numa noite e isso foi surreal. Surreal. Então, mesmo com as tranças, tinha algumas noites que eu vinha aplicando aquela receitinha no meu cabelo e no outro dia lavava. Então, esse também é um fator que ajudou o meu cabelo a crescer. Eu não vou lá no chuveiro molhar o meu cabelo, não vou fazer aquela lavagem que vocês já estão acostumados a fazer. Eu vou vir com um borrifador de água e vou umedecer toda a raiz, apenas a raiz do meu cabelo. Apenas a raiz. Com a raiz do meu cabelo já umedecida, apenas a raiz do meu cabelo, eu vou vir com o shampoo. Coloquei uma toalha aqui pra não ficar pingando em mim. E, gente, eu sempre tenho esse costume de lavar o meu cabelo apenas aplicando o shampoo na raiz. Mesmo quando eu tô no chuveiro, eu sempre aplico apenas o shampoo na raiz. Vou fazendo aquele processo de lavagem e o que cair da raiz nas pontas é o que vai ser pra lavar o meu cabelo. Eu não costumo aplicar shampoo em todo o meu cabelo, apenas na raiz. Isso é muito importante, principalmente pra você que é crespa. Então, venho aqui com o shampoo. Como eu disse pra vocês, o meu já está no fim. Pego uma quantidade, vou pegando aos poucos. Vou fazendo esse procedimento aqui, né, pra poder misturar, não sei. E vou aplicando apenas com os meus dedos na raiz, ó. Vou aplicando o shampoo apenas na raiz. Gente, eu não sei se tem outra pessoa que faz isso. Isso daqui foi algo que eu pensei assim, gente, vou deixar o meu cabelo, lavar o meu cabelo de uma forma diferente. Não sei se tem alguém que faça esse tipo de coisa, mas eu nunca vi. Tô trazendo aqui pra vocês. Então, se você já tá gostando da dica, se você acha que isso tem sentido, que eu acho que tem muito sentido, então já deixa aí o like pra mim, já comenta, já diz aqui o que você tá achando. Se você também já fazia isso, se você conhecia esse método de lavar o cabelo assim, porque eu não conhecia, eu mesma não. Não vou dizer que eu inventei, porque com certeza deve ter alguém que também faz. Então, tô fazendo isso, pego depois um pouco mais no shampoo, faço a mesma coisa que eu fiz, venho com os dedos e vou aplicando apenas na raiz. Nesse modo aqui de lavar o cabelo antes de você estar no chuveiro, claro que tem momentos que você precisa lavar o seu cabelo às pressas, mas quando você não tá naquela correria, eu acho muito válido você fazer isso antes, porque é o momento que você vai passar o shampoo na sua raiz e é o momento, gente, se vocês estão reparando aqui, de vocês fazerem uma massagem no couro de vocês, no couro capilar, pra ativar a circulação sanguínea. Como o shampoo já tem um ativo pra crescer e fortalecer o couro, eu acho que com esse método que eu tô fazendo aqui, ele já vai, ó, você vai ter mais paciência, você vai fazer uma coisa com mais calma, você vai aplicar o shampoo, vai fazendo aquela massagem no seu couro. Então, o shampoo aplicado, eu dou uma prendida no cabelo, às vezes não, vou prender pra vocês não terem vendo minha cara aqui, ridiculamente. Deixo aqui por 5 minutos, 2, 3, quantos minutos vocês quiserem deixar. Então, deixei o shampoo e esse, gente, tem sido o método que eu acho que tá ajudando muito o meu cabelo a crescer, porque como vocês puderam ver aí, eu falei que o meu cabelo cresceu 5 centímetros em 2 meses e isso é algo bem surreal. Então, se você já gostou dessa dica, se você pretende botar em prática, deixa aqui nos comentários o que você achou. Se você já fazia isso também, deixa aqui. Se você tem outra dica pra me dar, deixa aqui nesse comentário. Eu vou finalizar o vídeo por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.